Sapeiro Safadinha Especial de Eletrofunk Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Não fique estressadinha Calma amor, não se exponha Você é tipo patufo Em casa é gostosinha Mas fora pra sua vergonha Mas fora pra sua vergonha Mas fora pra sua vergonha Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Hoje eu fico com a outra Pensando em você Autovalantes 1 do Gravava Todos, 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 todos Quero ver Todos, 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 todos Quero ver Se eu tô com uma Pra ela eu sou casado Se eu tô com duas Ela diz que sou safado Se eu tô com três Ela me chama de tarado E se eu tiver com mais Calma amor, tem pra todas Eu dou conta do recado Rebaixão, dá um tempo Escuta que eu vou dizer Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Posso até ficar com elas Mas é pensando em você Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Hoje eu fico com a outra Pensando em você O melhor do Eletro e Funk Com a melhor DJ Júnior Tchau, 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 tchau ... Quero ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Não gost marque